Boa Pombinho Branco Vai dizer o meu amor Para mim ela voltar Boa Pombinho Vai dizer o meu bemzinho Que por ela eu vivo chorando Boa Pombinho Branco voa Boa Pombinho Branco Vai dizer o meu amor E por ela eu sofro tão grande dor Com ausência dela Sinto ferir a minha alma Por não ter quem eu amo Em minha vida Só mesmo cantando Que me diz falso meu triste viver É igual o Pombinho Que vive voando Que vive voando Para vir me dizer Se ela ainda me ama Para alegrar Para alegrar Eu triste viver Eu triste viver Eu não sei o que a gente vai Mas não sei o que a gente vai Eu não sei o que a gente vai Eu não sei o que a gente vai